Galera, hoje eu e o Lucas arrumamos um emprego pelas madrugadas. Ai! Se prepara porque hoje nós vamos vigiar a pizzaria dos animatronics. Verdade! E nada vai passar por nós. É claro. É. Nenhum bandido vai entrar lá. Ninguém entra nessa pizzaria porque nós estamos vigiando. É. E eu acho que não vai ter nada de estranho. Ah, não, não. Tipo aqueles animatronics famosos. Conversa, conversa. Ah, é aquelas tal lendas que eles se mexem, né? Mentira. Vamos lá, né? Vamos ver, galera. Ó, gente, esse aqui é um animatrônico, mas ele é de Chernobyl, tá? Oh! É o Lucas. É seu rosto feio aqui no jogo. É o Lucas, é o Lucas. Aqui, ó. Aqui, você tá parecendo... Ah, não, né? A Chica. Véi. A Chica tá parecendo com o Alfredo. Véi. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá. Deve ser só uma noite normal. Vamos conhecer a pizzaria primeiro, de boa. Porque a gente sabe que aqui não tem nada do mais. Ó, os famosos animatronics. É, é uma pizzaria aqui, onde as pessoas podem comemorar seus aniversários também, véi. Ó, você pode ouvir uma música de boa. Dá pra você subir aqui em cima. Ó, deixa eu subir aí, então. Tá bem. Gostei. Gostei de você ter subido aí. Nós fazemos parte do show. Esse é robô mesmo, cara. Olha aqui. Sai daqui, eu que tô vestido de robô. Aqui, esses são robôs mesmo, olha. Aham. Tá parecendo a nossa animatron que nós começamos a fazer ali embaixo. É. Mais ou menos. E nunca terminou. Olha lá, galera. Fliperama, 1990. The King of Fight, 97. Que isso? São seus pais que devem lembrar disso. Que isso? Acho que são esses Fliperama, tudo bugado. Ó, aqui tem uma cabeça da Chica. Vem cá. Tem um gus aqui. Ai, ó. Tá parecendo o nosso esse aqui, Lucas, olha. Aham, é o nosso. É o nosso? Vem. Vamos lá, gente. Vamos por aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Temos que caçar. Olha onde fica o famoso Fox. Olha o Fox aí, gente. As garrinhas dele. Não dá nem pra ver ele direito, só dá pra ver o oi. Cadê a nossa guarita pra nós vigiar esse negócio de noite? Aqui. Oi. Opa. O que é isso? O barulho é isso? Porque ficou tudo escuro. Ó, é o patrão. Olá, olá, olá. Ah, você que veio trabalhar de guarda noturno. Deixa eu ver as câmeras aqui. Pera aí. Não era três animatronas que estavam aqui? Eu acho que... Será que entrou um ladrão e pegou eles? Não, eles são muito pesados, cara. Ninguém ia entrar aqui. Ela não ouviu nem barulho. Acabamos de vir pra guarita. Uai. Eu tô olhando todas as câmeras aqui pra ver se eu avisto alguma coisa, cara. De anormal. Ó, aqui é onde que o Fox tava. Ô, pera aí, Lucas. O quê? Câmera três, velho. Vai lá. Câmera três? Três. Câmera três. Que isso? Ah, eu acho que isso é uma tecnologia, né, cara? Tem alguém fazendo pegadinha com nós, mudou os bonecos de lugar. Ai, deve ser o patrão. Ou... Só pode. É porque essa é tecnologia avançada, sabe, cara? Calma aí, acho que é. Pera aí. Tava fazendo barulho de robô aqui, velho. Olha aí, sumiu, velho. Sumiu da câmera três. Meu Deus do céu. Ele tá na câmera dois. Câmera dois? Pera. Se ele tá na câmera dois... Ai, 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 ai. Tá aí, Lucas, tá aí. É ele, velho. Olha lá. Ai, fechou. Fechou. Ai. Fechou a onda também. Ai. Cara, nós demos de cara com ele. Meu Deus do céu. Esse emprego, por isso que ninguém para nele. E eles pagam tão bem. Tá aí. Ai, não. É por isso que eles pagam tão bem pra ficar nesse emprego. Ai. Deixa eu sentar aqui na cadeira. Nossa. Ai, ai. Ai, tchau. Ai, espera aí. Tô vendo um barulho, Lucas. Aqui, ó. Apareceu umas caras no meio aqui, mano. Cara? É umas caras aqui, ó. Tipo um flashback. Como o bônem voltou pro palco? Ele voltou pro palco? Acho que isso deve ser só a imaginação nossa. Ah, eu acho que não apareceu ninguém aqui, não, cara? Nossa, a mente tá bugada. Verdade. Que dia que um robô vai ter vontade própria? Aham. Vamos lá. Olha. Aqui também não tem nada. Câmera 28. Acho que não é bom você mexer muito aí na câmera, não. Porque a bateria tá acabando. Ah, tá certo, tá certo. 71%. Tá certo. Vamos mexer na bateria, não. Eu acho melhor você ir lá. Eu? Tem as horas aí? Ah, duas horas da manhã. Duas da manhã. A gente tem que ficar aqui até as seis da manhã. Até seis horas da manhã esse emprego nos garante. Eu tenho que ficar olhando pra sua cara de boneca de animatrona. Pera. O que ele tá fazendo na câmera 3? Câmera 3? Câmera 3? Meu Deus do céu. Cadê? Deixa eu ver a câmera 3, câmera 3, câmera 3. Aqui, ó. Ele tá no... Mas peraí! Ele tá no mesmo lugar que nós tínhamos visto ele antes? Oh, oh, oh. Essa brincadeira tá muito engraçada. Tá mesmo. Ó, só que pareceu muito real pra mim. A Tica tá na câmera 7? Câmera 7? Cadê? Tica, câmera 7. Tá bom, né? Eu tô vendo só uns olhos. O que é isso? Olha, um minutinho, olha. O que que aconteceu com a boca dele? Eita. Onde ele tá? Peraí, peraí. Tem alguma coisa aqui? Ai, meu Deus. Aqui, tá vazio, do lado de cá. Ele não tá aqui. Cadê o bone? Aqui? Ele tá... Ele vem vazado. Ele vem aí, ó. Ele vem aqui. 58% de bateria é 2 da manhã ainda. Não precisa... Ele tava aqui fora, aqui, Lucas, olha. Ele tá na câmera 2, pelo visto. Nossa, véi. Ele vai aparecer aqui, ó. Sai do lado de lá pra gente ver, Lucas. Eu não, vai o C. Você tá disfarçado, velho. Eu vou te pegar, não. É. Ó. Não podemos morrer, não, galera. Ok. Ele... A Tica. Onde? Tá aqui. Tá do lado de cá, ó. A Tica tá do lado. Ai, olha aqui. Ai, meu Deus. Ela acabou de passar. Ela passou aqui pro lado de cá. Ela tá na câmera 4B. 4B? A 4B eu acho que é perto de nós, né, não? Aham. É isso mesmo. A nossa guarida tá aqui. E o Boni tá na câmera 2A. Galera, ela tá aqui do... Ah, olha aqui. Ela passou direto, velho. Ela tá aqui no cantinho do corredor. Ai. E aí? Ai. Fecha. Fechou? Alto demais. Trabalhar de madrugada não é uma boa ideia. Vê se o Boni tá por aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai na câmera, vai na câmera. Deixa eu dar uma olhadada. Ele tá na câmera 18. Acabou de sair da câmera 18. Aqui no cantinho é sumido. Tá na 5. Tá na 5? Eu tô olhando na 4A, que é aqui o corredor, galera. Eles não estão aqui. Então ele tá lá do outro lado. Nossa, tá bem longe, cara. Cadê a Tica? Ela acabou de sair da câmera 1A. Ó. 1A, 18. Tem a televisão meio bugada ali. A Tica tá na câmera 18 e o Boni tá na câmera 5. E o Fred continua lá no palco, lá, ó. Acenando. Ele é o único que não se mexe. O Fred, ó, acho que ele é um cara bonzinho, né, não? Se mexeu. Ai, ele tá aqui. Ai, quase me pegou. Ai. Fechou, fechou. Fechou. Fechou, ele quase. Nossa, ele vem vazado, velho. É assim que ele me viu. Cadê que eu não tô vendo? Não tô vendo ela, não. Ó. Ah, ela tem que ir embora, tem que ir embora. Tá dando sua jogada amanhã. Ela foi pra 4A. Ela foi pra 4A, eu tô vendo aqui. Ela foi pelo corredor. Deixa eu ver na... Ah, aqui é o Fred, tá do lado de cá. O Fred não, é... O Boni. Fred? Não, é o Boni. Ah, tá. Ele tá do outro lado. Já saiu também. 6 horas da manhã, vai. 6 horas da manhã, por favor. Tô contando o segundo, galera. Ai. Tem... O quê? E aí? A bateria acabou. Você tá brincando. Acabou pra nós? Sim. Não. Cadê? Liga a câmera. Câmera, liga. Porta. Porta, fecha a porta. Tomara que eles não vêm pra cá. 5 horas da manhã ainda. Voltou a bateria. Nós temos um ponto de bateria. Voltou. Voltou. E ainda não deu 6 horas. Pelo amor de Deus. Voltou. Voltou, hein? Tudo voltou. Já deu 6 horas. 6 horas não é? Ó, o relógio desse aqui tá marcando 5 horas ainda. O senhor tá marcando 6 horas ou 5 horas? É 6. Eu acho. Vambora, galera. Vou embora desse lugar. Ó lá, eles chegaram aqui, ó. Quem olha assim parece um bichinho inocente, mas de madrugada vira o terror. Eu nunca mais quero trabalhar nesse lugar. Eu também quero ir embora. Tchau. Tchau.